Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar amigo, luz do meu caminho à direção. Estou aqui, por tantas angústias e conflitos, como tantos outros tão aflitos, sabem que você é a solução. Estou aqui, à procura do caminho certo, como quem precisa no deserto, por milagre a fonte, a salvação. Estou aqui, vem iluminar meus pensamentos e aliviar meus sofrimentos, só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença, em toda parte encontro seu olhar, sua presença. Elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho à vida. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença, em toda parte eu sinto seu olhar, sua presença. Elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, você é a verdade, é tudo, é o caminho à vida. Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença, em toda parte encontro seu olhar, sua presença. Elevo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, cada vez mais forte a minha fé e a minha crença, em toda parte a minha fé e a minha crença, em toda parte a minha fé e a minha crença. Estou aqui.